Boa noite, mané, boa noite. Night é meu pau. É que é good night por quê? Porque é da sonolência? Fala cabrani, se você quiser curtir o canal diferenciado, eu te convido para conhecer o meu canal. Sorteios, lives, games, plays iradas e muito mais te esperam por lá, ok? Todos os convidados, é só chegar. Peladinho, peladinhos. É, peladinho, a gente só toma ferro e pelo menos fica peladinho. Já dá uma vez, preparado, né? Que agora a Dricka dá sorte. Toda vez que eu jogo com a Dricka, deu certo. Agora quando eu tenho eu, a Dricka, mais alguém, dá errado. Aí, não sei. Vamos ver se o Chacal vai dar sorte. Eu dou rage pra caramba, jogando paladinho. Não tem problema, o importante é eu não ficar negativo. Vocês três estão jogando paladinhos agora? Nesse minuto, nesse momento, começamos a primeira partida. Os três juntos, vamos da Rígia gravando. Vocês estão todos errados. Vou repetir aqui o da última partida, pra ver se dá certo. Não, manjo nada de zinho, hein? Deixa eu ver, o que tem no time deles? É, isso que eu lance, eu não sei olhar essas coisas. Makoa! Não sei olhar. O challenge Makoa. O chato ali é aquela Maeve ali. Tem que atirar nos verde, né? Peraí. Tem que atocar no meio. Não, né? Assim. Ah, aí, o Gold está jogando o Battlegrounds, o Chacal. Ah, o Battlegrounds não dá. Gold? O Gold. Não vou jogar, não. O que foi? Vou jogar o Battlegrounds mais hoje, não. Eu, eu tô jogando, eu tô entro de jogar Batman, Corrida no GTA e Dark Souls. Eu acho que você não devia jogar nada, devia dormir, porque você já tá velho, já tá acabado. Ah, falou o novinho, eu zero bala. Peguei ela, eu peguei ela. Peguei ela, pega ela aí, mata ela lá. É, a Drica só joga a direita por não estar comigo. Quando ela está comigo, ela se suicida. Tô só de olho, Drica. É pessoal a parada. Cacilda! Não sei se vocês estão gravando, eu tô falando palavrão. Pode falar, aí. Porra, no canal só tem palavrão. E eu tô falando, eu parado nada a ver com o jogo, nem tô no jogo. Faz tempo que eu não jogo faladinho. Não tem problema não, o meu canal é assim mesmo. Se quiser eu me mudo aqui para a própria recente. Não, eu gosto que as pessoas fazem conta aleatória. Que aí faz de conta, eu sou um cara famoso. Todo mundo gosta de ficar perto de mim. Gosta, bosta, 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 tô sozinho aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Mas eu tenho um cara me atirando, o cara tá com o granadão. Eu vou tentar chegar. Cheguei, cheguei. Capturemos. Pegamos um ponto, pegamos um ponto. Pegamos, pegamos, pegamos. Tem que atirar nos caras, tem que atirar nos caras. Só isso, só isso que eu tenho que fazer. Só isso que eu tenho que fazer. Morri, morri, morri. Ainda não, ainda não. Toma aí. Morriu, morriu, morriu. Pega aí, tem um cara aí. Tem dois? Caralho. Ai, ai, morri. Matei uma cor deles. Não sei o que é isso, mas valeu. É o Tartaruga Ninja, rapaz. Ah, entendi. O Mako é o Tartaruga Ninja. Tá, agora eu vou fazer a associação então por isso aí, mais fácil. Boa time. Vai, vai Vitor, vai Vitor. Vocês estão gravando? Ah, e também, também. Mas não tem problema, pode vir e adicionar os seus comentários às nobices. Matei a... Evidence. Não, gente, desculpa. Eu só vim perguntar aqui se o Alpha estava bem, como é que vocês estavam. Mandar um beijo. Não queria atrapalhar nada. Ele estava melhor lá antes de eu chegar. Mas agora que eu... Não, é falsidade, tá? Eu já estou há vários dias perguntando aqui se você está bem. Na hora que eu entro, você sabe. É, na verdade, é que eu estou meio quebrado, mas... Está bem. Obrigado. É, não é? Tadinho. Vai melhorar. Tomara que você fique melhor logo. Matusca. Já está julgando, já. Matusca do céu, eu preciso de você ir aqui agora. Ah, estou morto. Serve? Estou chegando, estou chegando. Matusca, quando você jogar aquele vídeo do... Ai, caralho, tu me avisa? Ai, 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 caralho. Morri aí. Eu não entendi como é que é. Pessoal, parada aí. Ah, aquele vídeo de domingo? É. Então, teve uns que deu pau. Teve uns que deu pau. Teve uns que deu pau. Aí, eu... Ah, tomara que não seja engraçado. Eu postei aquela primeira, se não me engano, que eu fiquei negativão lá do Tio Bronze. Foi engraçado. Agora, eu tenho que pensar. Eu não tenho que tentar entender lá o que está acontecendo com as outras. Ai. Vou lá, então. Olha lá, ninguém não enfrenta sozinho, não. Olha lá. Engraçado. Beijo. Depois, eu volto aí pra falar com vocês. Valeu. Beijo. Ô, Chacal, deixa eu te dar o toque. Não dependa de mim, que eu não sei jogar essa desgraça, não. Deixa eu te dar o toque. Vamos, time. Vamos, time. Cuidado que o estáquio de você é profundo, Chacal. Alta pouco pro meu... Morre. Cala lá, não vê. Essa borboleta é uma que não... Não vem sozinha, nem pro resto da brava. Ah, eu sempre erra a saúde. Puta merda. Vamos, time. Só um golinho. Uhul. 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 Rapaz, eu tô o Grover mais brabo do mundo. Que isso, socorro. Não tem problema. Fiquei positivo, já valeu. Já é alguma coisa. Vamos ver o que eu compro aqui. Vou comprar a montaria ou caceta. Não, montaria não se compra pra lá. Deixa eu parar com isso. Só tem isso pra comprar, vou esperar. A Driga tá muito calada, hein? Não estou gostando disso. Ela não conversa com a gente. Pessoal, falou que não vai agotar a cara. Tá aqui só por obrigação. Tá. Que absurdo. Ela falou. Nada, eu tô assim porque é a primeira vez que eu jogo direito com esses bichos. Aqui eu tô meio assim, né? A gente tá errando tanto. Chamou vocês de bicho, tá vendo? Ah, é isso. É verdade, é verdade. É verdade. É o irmão carinho. É isso aí. O negócio voltou. Matuska do céu, volta aqui. Tô aqui. Você tira aqueles caras do ponto ali, Matuska? Ai, eu tô aqui, mas eu não tô conseguindo. Ai, já me pegaram por trás. Olha lá, a borboletinha de novo, ó. Que essa borboleta é desgraçada, velho. O calzinho tá antecipando seus atos. Tá aqui, Maí. Olha que é. Tá, tá meio estranho, hein? Vai, Maí. Que good night, mané, good night. Night é meu pau. Que isso? Ah, que delícia. Tem nome agora? É que é, good night por quê? Porque é da sonolência? Meu Deus. Nossa, velho, teve uma kill muito linda a minha ali. Ai, meu Deus. Bosta! Bosta mal cagada! Fulaco assim, uma bosta mal cagada. Esquece o arco, o arco está aqui editando o vídeo, trabalhando de mão quebrada. Cara, eu quero muito matar essa marido. Deu uns tecão nela, deu uns tecão nela. Eu falei que eu queria e eu matei. Toma a largarada aí. Não, não precisa ser cagada. Matusco, coloca na healer deles, que é aquela mulher de capa roxa. Capa roxa, se ninguém me matar, que eu estou aqui. Pô, eu nem vi que me acertou, cara. Três tiros nas costas. Tinha que ser essa desgraçada aí, a mesma de sempre. Essa mulher, o soprano usa um... Vou chegar por trás aqui, ver o que dá. Ninguém morre, ninguém morre perto de mim. Eu não vou parar. Meu pai. A Maeve está revoltada. Boa Makoa, boa Makoa. Tá meado aí. Ah não, não consigo não. É o outro cara lá. Boa. Cadê você, cadê você? Eu estou aqui, estou aqui. Boa. Vou dar uma voltinha. Tem um aqui em mim, já deu a volta. Tem mais um em mim, eu vou esconder. Tem mais um aqui. Ué, cadê os caras? Sumiu. Morrer. Morrer. Boa. É agora, é agora. Boa time. Agora é só pegar o ponto em. Viu só? Está pensando o que? É, até que estou melhorando. Está bem de massa. Quartusca. Sequestrar a minha sogra. O primeiro vídeo com o Chacal. Se a gente não ganhar, eu vou tirar ele e ganho dos meus amigos. Barra, barra, ban o Chacal. Que roloco. E vocês tratam bem de dar rage aí mesmo ganhando, que eu quero, estou gravando. Tem que ficar engraçado essa porra aqui. Ah, vou voltar. Fui para o lugar, voltei para o outro lado. Vai no batatão aí, vai no batatão nele. Aí batatão, corre. Não, desgraçado. Está com medo, né? Aí, aí, morreu, morreu. O que é? Os tanques estão se escondendo lá. A borboleta, desgraçado. Vai me matar, vai me matar. Ai, ai, ai. Só mova essa borboleta dos infernos. E morrer. Só segurar. Segura, segura, pior. Segura, pior. Ah, morri, morri, morri. Segurei, segurei, segurei. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Isso. Merda. Vai Matuska, vai Matuska. Ai, eu tô morto, tô morto. Só tem três aqui no ponto, morri. Matei um, morri pro outro. Dei uns danos aí aleatórios. É muita, muita informação pra minha cabeça, meu. Matei ela. Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai, 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 vai. Caramba, gente, estão focando em mim. Morri, morri. Não tem problema. Só, só descei de novo. Ah, vem ela de novo? É, vem a bomboleta. Ai, corre, desgraçado, essa bomboleta só sabe me acertar. Tô voltando, tô voltando, gente, tô voltando, gente. Ah, o cara saiu do ponto, o cara é tanque, o cara é tanque, saiu do ponto. Eu tive que ficar no ponto, o cara é tanque saiu do tanque, saiu do ponto, saiu do ponto, saiu do ponto. Aí, agora, agora. Ai, morri. Vai, 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 vai. Desgraça. É tetra. Desgraça, pelada. Ah, e tinha que ser esse desgraçado. Desgraçado. E o Charles Makoa? Ó. Nossa, que lindo. Cadê eu? Eu tenho que tá aí nessa aí. Toda vez que tem a melhor jogada, eu morro pro cara que fez a melhor jogada. Ai, ai, ai. Olha só o que que era bem. Olha só o que que era bem. Olha só o que que era bem. Tá pensando que... Aí, ó. 63k de healing, meu irmão, ó. Brabo. Três ataques não. Meu Deus. Ah, tá bom, tá bom. Descorte, hein. Essas duas partidas foram boas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.